Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. O vídeo de hoje, gente, vai ser mais um vlog. Provavelmente, se você já pesquisou, já veio na Irlanda, você já ouviu falar do Kildare Village, que é um outlet da Irlanda. Não vou garantir que é preço nível Estados Unidos, porque eu já ouvi falar que não é. Inclusive, eu já fui lá uma vez, mas eu não lembro nada, então eu estou considerando que estou indo de novo pela primeira vez. E aí eu vou mostrar para vocês, tá bom? Fiquem aí, deixem os comentários, vai dar tudo certo. Bom dia! Chegamos e a previsão era assim, um sol limpo e maravilhoso, mas já chegou aqui e já está no plato, porque é isso, né? Agora o sol volta e é a vida. Até a gente resolveu comer aqui. Vou mostrar para vocês o menu, para vocês terem noção de preço. Gente, é lindo o lugar, é lindo. Espera aí, vamos lá. Eu pedi o bubble wrap, que eu vou sair lá no menu para vocês. A Denise pediu. É tipo um legalzinho de aveia, mas não é. A Pri pediu um... Como que eu falo isso em português? Porque eu sou muito gringa, eu não sei, mas... É um pãozinho com chocolate, né? Um pãozinho com chocolate. E a Carolzinha pediu... Nossa, Carolzinha! Um pãozão! É um pãozão com ovo e bacon. Mas croissant. Ah, croissant é português, né? É igual eu, é francês e caminhando. É igual eu, é francês e caminhando. Gente, esse tênis aqui, ó. É uma das coisas mais confortáveis que tem. Vamos ver o preço. Esse aqui, ó. É o melhor tênis que tem para você caminhar. Horrores. Quanto que ele tá? 90 euros? 130 por 90 euros. Olha as cores. Ai, olha esse azul que bonito! Ó, esse aqui já tá com promoção, ó. Você compra um e você paga metade do preço na segunda peça. E essa loja já tá um pouquinho mais cheia, né? Chama TOG24 a loja. Vamos ver os preços, ó. Esse aqui é uma jaquetinha. A prova d'água. A prova d'água. Resistente, né? A chuva e o valor. Tá de 85 libras por 53 euros. Ó, a camisa. Essa camisa rosa aqui, tá? De 50 por 45. Agora a gente veio aqui na L'Occitane. Que é creme de rico, né? Olha os valores. O que eu acho legal deles é que agora você vende e aí depois você compra só o refil, ó. E aproveita a embalagem. Isso é legal. Isso é legal. Ó. Tem uma pia aqui, ó. Pra você experimentar e lavar a mão. Nossa, quando eu morava... Olha, tem umas bagzinhas de presente, ó. 24 euros. E vem tudo isso aqui. Olha, não sei se vale a pena. Uma bolsinha. Que gracinha, gente. Uma bolsinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Bem colorido, né? Nossa, eu amava. Ah, é de cabelo. Eu usava isso daqui no Brasil. A embalagem era parecida, mas era pra mão. Creme pra mão. Que legal. Olha. Olha a loja da Le Croce. Não sei se é assim que fala. Já peço desculpa. Aqui no Ultimate. Olha. Olha. 53 euros. Um negócio de sal e pimenta. Ai, meu Deus. Olha essas cores. Olha. Olha esse aqui. Tá 34. Ai, gente. Olha que linda. Cadê? Eu não achei o preço desse. Ai, o quarto da manteiga. Que coisa mais lindinha. Olha o preço. 42 euros. Isso aqui é uma coisa que você compra quando você não tem mais onde for o seu dinheiro. É pra você botar ovo. Olha lá. 36 euros. Vem 6. Copinho desse. Olha as xícaras. Quanto que é as xícaras será? Deixa eu ver se eu consigo ver o preço. Olha, 17 euros. Numa xícara eu ainda acho muito. 3 por quanto? 3 por 2 só. Ah, olha só a Priscila, gente. Ela tem o olho meio melhor do meu. Olha, as espátulas da Le Creusset. 8 euros. Ai, vamos procurar as panelas. Eu quero mostrar pra vocês as panelas. Aqui, as panelas. Achei. Vamos ver o preço dessa aqui. De 239 por 159. Nossa, é muito pesado. Essa é grandona aqui. Vamos ver qual é o preço dela. 339 por 226. Ó, 226. Olha o tamanho. Se bem que minha mão é muito grande, né? Pra dar referência. Que coisa mais linda. Ai, meu Deus. Olha essa panela, ó. Essa gigantona aqui é quanto? 270, ó. Na parte de 3 quase. Olha, que linda essa cor também. Uma coisinha mais neutra. 201 euros. 172 euros. Ai, eu quero comprar tudo. Ai, eu quero comprar tudo. Olha. 7 euros. 9 euros. 12,60. 5 euros. Ó, agora a gente vem na Clarence. Olha só o kitzinho, ó. De limpeza. Fica 32 euros. Eu amo essa marca, mas é muito caro lá em Dublin. Eu nunca uso. Ó, os presentes. Esse presente eu não achei o preço. Ah, tá aqui, ó. Vendo essas coisas dentro da Necessaire. E é 107 euros. Olha, esse daqui. Outro kit. Eu gosto desses kits de presente porque a gente leva pro Brasil. E é caríssimo no Brasil, ó. 72 euros. Olha só a quantidade de coisas. Ainda vem com a Necessaire. E é uma... Quem... Se eu for dar presente pra uma pessoa vaidosa... É... O pessoal adora esses presentes. Vamos ver os batons aqui. Ó. Concealer 17. Powder 22. Nossa, dizem que esses batons aqui são maravilhosos. Ó. Tá 14 euros. É um gloss com acabamento seco. Mate, né? Que fala. E aí lembra um Outlet dos Estados Unidos mesmo. A estrutura das lojas, tá vendo? Quem já foi talvez vai lembrar. Tem um corredorzinho. E aí até as casinhas, tá vendo? É muito vibe Outlet mesmo. Os que eu fui, né? Eu fui em Seattle e Miami. Mas... É. Só faltou os preços. Starbucks! Será que a Starbucks também tem desconto? Aí ali tem um banheiro, ó. Tá vendo? Você procura essa plaquinha aqui. Você vai achar. Tá espalhado por... Tem vários. Achei bem bom os banheiros. Olha só. Ai, que linda! Gente, olha a Coach. Vamos ver os preços. Tá por 319 euros essa bolsa da Coach. E aí vocês vão ter que me... Ai, que lindo! Laranja dentro! Vocês vão ter que me falar se tá barato ou caro. Porque eu não tenho... Não achei o preço. Eu não tenho conhecimento. Ó, uma carteira. Quanto que é uma carteira da Coach? Cadê tem preço? É ruim demais de preços, povo! Ah, aqui ó. Essa bolsa grandona. Tá por 380 euros. 319. Essas bolsas aqui são padrão, né? De várias margens. Eu pensei que era da Louis Vuitton. Tá vendo como eu sou sem noção? Achei. Tá 190 euros. De 450 por 189. Toat bag da Coach. Ai, olha as carteiras da Coach. Que lindo! Quanto que é? Ai, aqui o preço. Tá por 99 euros a carteira. Olha que linda! Olha que linda a Toat bag da Coach. 289. 500 e pouco por 289. Quando vem nessas aradas assim, ó. Com 30% de desconto. É o desconto em cima da etiqueta. Então essa bolsinha aqui vai ficar... Em vez de 229, vai ficar o quê? 160? Mais 30% aqui. Olha que linda! Olha que linda! Super padrão, né? Super que eu quero! Olha os branceletes da Coach. Olha! Tem esse rosé gold. Ó! 60 euros. 59. E tem o dourado também. Olha que lindo! Agora a gente chegou aqui na New Balance, ó. E aí tem esses de corrida aqui por 60 euros, ó. Aí aqui, ó. 53. Nossa, achei bonito essa cor! 50. Ó! Nossa! Aí tem esses aqui, por 30... A partir de 33, né? 48. Ó, aquele ali é mais caro. Ó, de criança. Tá a partir de 30 euros, ó. Os sapatinhos aqui. Ai, que gostei! Olha esse aqui. Eu quero mostrar a partir de 25. Olha esse aqui. Olha isso aqui! Ó, lá tem mais, ó. Esses aqui é de 39. Ó, os valores. Agora a gente veio na Lacoste. E aí, ó, eles estão com 70%. Então, às vezes você chega, por exemplo, essa aqui é a Aspolo, né? Normal que vem com aquele jacarezinho aqui, ó. Certo? E aí tem várias cores. Aí quando você olha na etiqueta, ó, tá 40 euros. O preço original era o quê? 120. Se eu não entendi errado. E aí, nesse preço aqui, muitas vezes ainda entra um outro desconto, dependendo da seção que tá, sabe? Quanto que é um boné? 36 euros. Ó. Mas eu não ia carregar um jacaré desse na minha testa. Pagar quanto? Que eu já esqueci. Que eu fiquei nervosa. 36 euros pra carregar um trem desse na minha testa. Não ia. E aí tem umas peças de moletom aqui. Vamos ver quanto que é. 85 euros. Essas camisetinhas aqui, ó. Super básicas. É uma camisetinha daquelas de 4 euros da pena e só aqui com jacarezinho. E aí, 25 euros. Olha, esse preço tá bom essa camiseta. Tá 43. Aí tem essa cor, essa cor. Essa aqui tá 40. 46. Esse aqui que é meio de couro, 56. Esse mais assim, 42. 53. Esse aqui tá 50. Esse aqui tá 50. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Olha que gracinha o moletom da Hoplar e de Nenezinhos. Tá 60 euros né? Nossa gente, essa sopa de criança, olha essa criança, que coisa mais linda Olha a loja da Havaianas Aqui no Kildare Village Vamos ver quanto que é? 36 euros Havaianas Quanto que é a Havaianas? Essa aqui 23 27 Eu queria achar uma mais normal, uma mais tradicionalzinha 17 euros 17,42 Olha, a Havaianas dessa aqui é 19 euros Mas o preço com 2 euros é 28 e tá por 19 Olha, não sei o que significa, mas é premiado Restaurantezinho aqui dentro do Village mesmo Obrigada Denise Olha, está lotado Mas ainda especializa o risoto mesmo Ai, que lindo Gente, eu amo macarrão Que bom, e vem no YouTube, é isso? Ah, ou será que você escolhe? Ah, tem que perguntar Eu vou com isso Acho que deve ser fofo Porque eu acho bem tudo pequeno Spinach não é seafood, né? É verdade Então acho bem fofo E aí eu já não gosto Aquele ali é frutos do mar É enorme também As meninas já comeram Olha o tanto E a Carolzinha foi de bolognese Mas gente, veio uma montanha Outro balko de martemora Olha a sobremesa Sorvete de pistacho Com o bolinho ali Que nada mais é que o... Como que chama esse bolinho aqui? Tem brownie, tem petit gâteau Acho que é petit gâteauzinho Mas não é meu Eu só filmei, tá? Esse aqui é... No menu tá falando que é pistacho Tá falando que é pistacho, né? Ó, os preços do Nike R$52, R$105 O meu modelo favorito Qual que é? Esse aqui, ó De R$42 Eu amo esse tênis É o meu favorito Ó, a chiqueira R$100,00 Eu não sei o que isso significa Nossa, olha que diferentão Esse tênis R$97,00 R$92,00 Tô achando caro Eu não entendo de tênis de preço Ó, chuteira Ó, R$62,00 R$69,00 Olha É a loja lotada Ai, essas abas aqui, ó Em toda a Outlet da Nike Você vai, sempre tem E aí os preços são maravilhosos Porque o ruim só é que tem poucos Tipo, não vai ter estoque O que tá aqui é o que tá aqui Mas a etiqueta é maravilhosa Olha, R$75,00 E geralmente essa ala Aqui, ela tem um desconto Em cima desse preço da etiqueta Olha Ai, que bonitinha R$42,00 Eu quero esse tênis Eu quero esse tênis E ainda tá 30% off Em cima desse valor aqui Eu quero esse tênis Cadê as meninas? Ah, meia Quanto que é um par de meio Aqui nesse trem O difícil era só Eu achar o preço, né Né Aqui R$9,00 R$3,00 Ó, aí quando tiver Essa etiquetinha assim, ó É 30% off Em cima Do preço da etiqueta Então esse moletom aqui Ele tá R$42,00 Você vai jogar 30% Em cima desses R$42,00 É o preço que você passa lá no canto Aí tem as calças de Yoga R$42,00 Ó 30% off Nuz A parte de cima é only Tá vendo? Nuz tops Então aqui Nossa, olha que bonita Essa rosa Vamos ver quanto que tá Tá R$23,00 Com 30% em cima Mas tá ótimo O preço desses tops Nossa, olha que lindo O branco concreto Olha o cara todo Olha esse também Eu tenho um desse É maravilhoso Nossa, que linda essa camiseta Quanto que é? Tá R$30,00 Olha o pacote Chegamos aqui na Tome, ó E aí um casaquinho Desse Tá R$77,00 Nossa Senhora É muito caro E aqui tem umas Negócios de desconto De promoção, ó Mas eu olhei a etiqueta E eu não achei nada de desconto Quer ver? Olha esse aqui Se bem que tá, né? De R$150,00 por R$59,00 Mas mesmo assim É caro, hein? Ó Essa daqui, ó Já é até 40% de desconto Vamos ver Aí, ó De R$130,00 por R$77,00 O moletom Deixa eu mostrar pra vocês Moletomzão normal R$77,00 Vamos ver As camisetas aqui Ó Uma camisa Da Tome De manga curta Tá R$35,00 R$90,00 por R$35,00 Olha, esse preço já chegou Um blazer desse branco Tá R$91,00 R$200,00 por R$91,00 Essa jaqueta de frio aqui, ó Deixa eu ver Ah, é mais Resistente à água e tal Não é bem frio, não A jaquetinha é meio jeans Sabe? Não é invernão, não Tá de R$250,00 por... Ai, tá muito estourado R$99,00 Essa aqui é a corta-vento Padrão mesmo Quanto que tá? R$159,00 Foca, foca Por R$95,00 Nossa, só vai estourar Tem umas calças aqui, ó Calça jeans da Tome Eu sei que é muito boa Só tem calça de criança Só pequenininha? Ó, tá de R$119,00 por R$71,00 Ainda assim é muito, né? R$71,00 Olha, essa tá R$40,00 Essa calça jeans, ó Cadê meus tamanhos? É, agora é a luta dos tamanhos, né? Chegamos na Livai agora Bora ver os preços de calça Ó, R$120,00 por R$84,00 R$84,00 não é calça de levar? Eu não sei Não tô achando cara ainda Ó, essa daqui é quanto? R$130,00 por R$91,00 Que R$110,00 por R$77,00 Melhor, né? Tô diminuindo quase Eu não vou ter coragem de levar nada Olha Essa aqui por R$91,00 Foca tão bonita Jeans azul claro assim, ó Ai, vamos ver os preços de calizetas ali, ó Tem essa camiseta aqui Quanto que ela tá? R$21,00 Aí tem esse moletom aqui, ó Branco Nossa, bonitão Tá... Não caro o preço Tá R$52,00 Caro, mas... Ó, as camisetas Isso aqui é um padrão, né? A camiseta deles É R$21,00 Ai, olha que linda essa jaqueta Um jeans clarinho Tá por R$91,00 Eu não tenho coragem nunca E aí essas calças aqui, ó Tá de promoção R$2,30,00 ou R$3,80,00 A gente veio pra Michael Korns agora Olha como a loja é bonita E aí, ó R$200,00 Essa padrãozinha deles aqui Essa outra que é quanto? Ai, vamos ver aqui R$190,00 R$159,00 E agora tá R$190,00 Se eu fosse pra comprar Eu tinha coragem de comprar aqui Olha a tote da Michael Korns Eu não... Deixa eu ver Peraí, calma Tá R$200,00 Nossa, gente Era R$525,00 R$525,00 O negócio desse R$200,00 é caro Imagina R$500,00 Meu Deus Essa é linda Essa eu compraria Olha Linda Então, gente Ó, finalizamos as compras Deu bom Vocês estão satisfeitas, gente? Com o dia de hoje? Muito Gente, tô aqui no processo de edição E percebi que eu não finalizei o vídeo E aí eu só quero lembrar vocês Um pouquinho sobre o salário da Irlanda A Irlanda não é referência de compras Então, assim Eu não acredito que as pessoas Vêm pra cá pra economizar nas compras Não é tipo Os Estados Unidos têm essa fama, né? Não é a mesma coisa E a segunda coisa é Qual que é o salário mínimo na Irlanda? Aqui na Irlanda o salário mínimo é R$1.700 e pouco Por mês E a hora é R$10,50 Se eu não me engano Então isso é uma conta legal Pra você fazer Na hora de você entender O quanto que é Como que funciona o poder de compra Aqui no país Porque uma coisa que eu fazia Antes de mudar pra Irlanda Ou antes de sair do Brasil Era só transformar, né? Só falar assim Não, quanto que isso custa em reais Fazer só aquele swap Mas não funciona dessa forma Você precisa ver a questão Do poder de compra Tá? Então com esses valores aí Vocês vão conseguir fazer as contas E é isso Se tiver dúvida Deixa aí nos comentários E até o próximo vídeo Um beijo Obrigada pelo seu tempo Não deixe de comentar Curtir Compartilhar Que me ajuda demais E a única forma Que eu posso Fazer isso É pedir essa ajuda Pra vocês, tá? Até o próximo vídeo Tchau Tchau